Fala turma, Anderson Batista Lutir aqui, hoje estou recebendo meu amigo Sidmar Sidmar veio trazer a viola aqui pra nós dar aquela revisada, né Sidmar? Trocar as cordas, dar uma regulada aí na altura dos trastos E aí a violinha já faz aí mais ou menos uns 5 meses, né Sidmar? É isso aí, já há 5 meses, foi entregue dia 30 de dezembro, né? Já tocamos um pouco e aí cada dia melhor, né? O som vai abrindo e cada dia melhor E aí a gente vai pegar o Pedro aí que está gravando aí pra fazer um vídeo aqui pra nós Pra vocês verem como que muda aí o som da viola depois de uns meses aí E 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 aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.